Fique ligado no futebol! O meia Ivan Rakitic, ex-Al Shabab, é o novo reforço do Hajjuk Split. O volante Rodrigo Andrade, ex-Vitória, é o novo reforço do Mirasol. Fim da novela! Chegou ao fim a passagem de Rames Rodrigues pelo São Paulo. O meia colombiano e o tricolú negociam rescisão de contrato de forma amigável, por isso o Rames foi liberado da apresentação de amanhã. A venda do zagueiro Joaquim foi confirmada e a troca de documentos entre Santos e Tigre já está sendo finalizada. O zagueiro não será relacionado para enfrentar o Curitiba nesta segunda-feira. Barcelona tem interesse em assegurar a contratação de Kanté. São Paulo faz sondagem pelo uruguaio Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Atlético de Madrid está disposto a oferecer João Félix ao Manchester City para facilitar a contratação de Julian Alvarez. Manchester United está preparando uma proposta de 17 milhões de libras por Richard Hills do Palmeiras. O clube inglês já fez contato sinalizando que fará uma proposta. De Bruyne chega a acordo para transferência para o Al-Ithi Had. Jogador já aceitou a proposta e aguarda apenas o acordo entre o clube saudita e o Manchester City para oficializar o negócio. Juventus iniciou discussões preliminares com o agente de Galeno. No entanto, Galeno só pensará em sair se receber uma oferta que corresponde às suas expectativas e às exigências do Porto. Bolsa de Abi para o Al-Ithi Had. Acordo verbalmente acordado com o Aston Villa por 60 milhões de euros mais cumprimentos. Jogador concordou com o contrato de cinco anos e agora aguarda revisão de papelada e assinatura.